Vereadores que nos acompanham no plenário, acadêmicas, também internautas, telespectadores da TVL. Quero iniciar aqui, com o seu apoio aqui da nossa assessoria da TVL, com as fotos da reunião que tivemos ontem na Secretaria de Educação, com a secretária Lenice e sua equipe, juntamente com a presidente da Associação de Moradores da Rua Bernardo Chaidimante, o senhor Inês, e mais dois representantes daquela comunidade, e também com membros da PP, Conselho Escolar, e a diretora-geral do Caique, que era um rebelo da Velha Grande, onde, na ocasião, discutimos a necessidade de se buscar viabilizar a construção de um CI para aquela comunidade, na Rua Bernardo Chaidimante e Transversais, uma reivindicação antiga daquela comunidade, que foi relatada e comprovada através de cópias de reivindicações, ainda na gestão do ex-prefeito João Paulo Kleinubim, e não foram atendidas. Também foi reivindicada pela décima vez, vigésima, trigésima, enfim, perdemos as contas, a reforma do Caique e da Velha Grande. Na verdade, a cobertura, o telhado, para que sejam resolvidos os problemas de infiltrações, chuva dentro dos espaços físicos, salas de aula, mofo, problemas elétricos com curto-circuito e até mesmo incêndios. Se faz necessário o mesmo investimento, ou seja, o telhado, no Caique da Itupava Central também. Dois educandários ainda esquecidos pelo poder público da nossa cidade. No caso do Caique, que era um rebelo, foi apresentado como uma das três prioridades do bairro ao prefeito Napoleão, que até agora não atendeu nenhuma, infelizmente. A secretária nos atendeu muito bem, como sempre, como sempre faz, por sinal, disse que vai se empenhar em ajudar a plantar a semente, o sonho da comunidade da Roberna de Chá de Manto e Transversais, e sobre os telhados dos Caiques, disse ser um de seus desejos pessoais, inclusive, que tanto como nós sonha em ver essas obras sendo feitas. E assim esperamos e vamos seguir cobrando e reivindicando o vereador Marcos da Rosa. Tem fotos também da situação do abandono por parte do poder público, líder do governo, no Concórdia, no bairro da Velha, onde as ruas estão tomadas pelo mato, algumas precisando de manutenção, placas nominativas das ruas em péssimo estado, algumas sem condições de identificar o nome das ruas. Enfim, encaminhei todas essas situações ao conhecimento do poder público e espero que deem atenção para toda essa comunidade. Irmã Lusianes, Euclides da Cui, Antônio Protássio Oliveira, Armindo José Leite, Guilherme Alfredo, entre outras. Toda aquela comunidade, vereador Wanderlei do Concórdia, está se sentindo bastante abandonada, esquecida, pelo poder público da nossa cidade. Mas com as imagens da TVL, quero pedir as imagens da TVL, quero falar da manifestação, reunião pública ontem na Velha Grande, onde moradores da rua Emil Vemut e da rua Franz Miller estão reivindicando a pavimentação da rua Franz Miller, a pavimentação asfáltica após o CAIC, e aqui também, que é bom lembrar que até o CAIC, cerca de dois quilômetros, ainda conseguimos na gestão do ex-prefeito Décio Lima. Depois passou os oito anos do ex-prefeito João Paulo e nada se fez. Um metro sequer de asfalto naquela comunidade, naquela região, após o CAIC. Só promessas e mentira. Agora, no quarto ano do mandato do prefeito Napoleão e vice Jovino, espera que essa reivindicação seja atendida, bem como a construção da ponte de concreto na entrada da rua Emil Vemut. Já que alguns falam que esse governo é o rei das pontes, vereador César, sim. Esse bairro merece também uma. Essa, inclusive, já tem licitação, empresa escolhida, esperava que fosse feita em 2014, passou 2015, estamos em 2016. Por isso o povo cansou e agora vai exigir com mais intensidade. O mesmo acontece com a pavimentação da rua Franz Miller. Essa agora, com uma notícia positiva, que passamos ontem em primeira mão aos moradores, teve o edital de licitação publicado. Contamos com a presença do representante secretário Paulo França, o senhor Gustavo, lá para confirmar essas notícias aos moradores. Formamos uma comissão das duas comunidades e, periodicamente, vamos acompanhar todos os trâmites dessas duas obras prioritárias para essas comunidades. E não vamos desistir. A exemplo da luta feita em prol de Armand Barth, por exemplo, da Iona Hadlich e outras, até que sejamos atendidos. Ou melhor, até que o povo seja atendido. Apesar da chuva, que caía fortemente ontem no final da tarde, um grande número de moradores se fez presente na manifestação, reivindicando seus direitos, reivindicando o fim da lama, da poeira, dos buracos. Ali nas imagens, inclusive, se a TVL pudesse voltar um pouquinho, a gente pode perceber o risco que oferece aos moradores, ao transporte público, inclusive, o ônibus que passa ali sobre a ponte, não sei se é possível, a gente vai reprisar aquela imagem. Olha a situação da ponte e tem uma imagem ali que mostra o transporte coletivo, o ônibus da Piracicabana, passando ali no local. A gente pode ver, realmente, a necessidade. Olha lá, o ônibus passa lá por aquela ponte de madeira precária, e dá acesso a toda uma comunidade ali. Inclusive, já está precisando de manutenção. As pranchões ali já têm alguns podres. Está aí a situação das pontes, já que eu ouvi falar um vereador aqui nesta casa que este governo é o rei das pontes. Essa é uma ponte aí, realmente, que precisa entrar para o reinado, para o reinado dessa administração. Por fim, alguns destaques positivos, a nível de Brasil, de governo federal. O Instituto Federal de Blumenau recebeu a emenda do deputado federal no valor de R$ 500 mil, vereador Jefferson, para investimentos no refeitório do instituto, beneficiando, assim, todos os alunos. Mais ruas de Blumenau devem receber emendas também, através do deputado, em dois bairros que ainda não haviam sido contemplados. Também recursos para os hospitais do nosso município, Misericórdia, Santo Antônio, Santa Isabel, que sempre são lembrados também através de emendas parlamentares do deputado Décio Lima. Na questão do PIBID, tivemos avanços, e não deverá ocorrer cortes, uma reivindicação que veio para esta casa também, e teve nossos encaminhamentos, com apoio de todos os colegas vereadores, ao MEC, ao Senado. O governo federal também lança um novo Pronatec, com meta de 2 milhões de vagas, uma notícia importantíssima. Balança comercial, vereador Sérgio Jacin, apresenta superávit, dólar recua, Copom decide manter a taxa Selic, e, entre outras, notícias que mostram, vereador Marcos da Rosa, otimismo, esperança e fé no Brasil. E, para finalizar, tenho aqui, ó, convite, um grupo de mulheres da comunidade da Grande Velha, o Sr. Figueiredo, que faz parte lá da Paróquia Santa Cruz, um grupo de mulheres lá da região da Velha, no próximo dia 8 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, vai acontecer, a partir das 14h30, um café nas dependências da Paróquia Santa Cruz, com o assunto fosfoetalonamina, saúde da mulher, também a presença da deputada Ana Paula, enfim, que tem se empenhado muito nesse assunto aqui em Santa Catarina, da fosfoetalonamina. Então, está aí um convite também, em nome do grupo de mulheres daquela comunidade, para esse evento importante, no Dia Internacional da Mulher, às 14h30, na Paróquia Santa Cruz, na Velha Central. Obrigado. 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 Obrigado.